Eu tenho três telas. Uma que é uma TV de 700 polegadas passando no YouTube pra eu saber que o negócio tá adicionando. Dá até pra eu fazer um... como é que é aquele cinema lá que os caras vai com o carro e deixa só estacionado? Ah, o cinema 3G lá. O cinema... não, não, o cinema 3G não. Tem um nome certo. Putsa, vai. Pegou, hein. Pegou. Essa daí dá certo. Não, mas a galera deve saber aí. Daqui a pouco alguém fala. Seja bem-vindo aí do DK Games. De da louco mesmo. E no de Gouken. Hadouken. É o famoso Hadouken. É o famoso Lima Duarte. De da louco mesmo pegou a roupa do LJB e faz ver se... é o drive-in. Pode crer. Oh, aí sim a galera tá em dia. A galera tá em dia nos termos populares aí. Acho que os caras ultimamente tá fazendo isso. Não pode mais no cinema, né? É, pô. Não tem mais como. Então, bora lá. O Gouken que empôs aí o... Oh, garoto, hein. A Jury que já meteu o pirulito em X aí pra sair da pressão. Jogou agora o Gouken no canto. Agora é um Gouken de verdade, hein. Não é eu não, hein. Não. Tem que tá sharingando esse Gouken aqui, hein. Opa. Tem que ter que ficar em jogo, ó. Boa subida aí pra tirar a pressão da Jury. Bom, tá bem disputado isso aí. Acabou bloqueando ali o Sengoku Shurra com a carga. Arriscou ali. Talvez fosse um Demon Flipping X. Acabou saindo o Ultra 2. Dida ficou redida ali, cercado pelo Ultra, sem opções de sair pulando. Bem próximo ali. E... Subiu pra cortar a pressão da Jury. Mais ou menos... Mais uma vez contabilizou. Primeiro round aí, explodida. Já começou uma pressão forte, resetando com o grab do Demon Flip. Boas frame traps enganando aí o Alan. O overhead muito bem. Tá próximo do stun a Jury agora. Já deve ter aliviado nesse momento. O Alan tem a chance agora de reorganizar suas ideias aí. E vai ter que contabilizar esse Ultra. Ou vai ficar bem difícil rebater esse round aí. Dida mais consistente nesse round. Esse soco forte tem uma prioridade muito, muito boa. Como o próprio nome diz, soco forte. Forte Memo. Forte Memo. E temos aí... Um a zero Dida. Soco forte Memo. Update. Por que não? Por que não? Dida suba o Memo. E as duas subidas Memo dele, pegou. Subo o Memo com o Memo Memo. Então vamos lá. Nunca vi o Alan jogar com outro personagem. Acredito que ele vai manter a Jury. Talvez mudança do Ultra 1, né? Que transforma ela no modo Marvel. Deixa todos os normais canceláveis entre eles. A velocidade dela sobe. O que eu acho que é uma falha no Ultra 1 dela, que quando ela ativa o Ultra 1, o dash dela até vai mais longe, mas só que tem uma duração maior. E ela meio que abaixa a defesa muito tempo durante esse trajeto. Aí eu não sei, cara. Nossa, já acertou ali o primeiro Hadouken, o Dida. Bom, excelente com o filme do Alan. Deu uma flip esquivou ali na magia. Agora quem sobe é o Alan. Bom jogo ali com o soco médio pulando. Funiu ali o whiff do Fox, mas não converteu em alguma coisa mais forte. O Alan com uma ligeira vantagem de vida. Não acreditou no anti-aérea ali. O Dida acabou tomando uma pressão e tá bem próximo de... Conseguiu legal ali. Acredito que ele tenha errado ali o Ultra 2, tentando buscar o chip damage. Mas o Hadouken X ali conseguiu garantir o dano pra levar esse round. Uma vantagem de canto ali o Alan agora. Conseguiu contabilizar esse Focus. Esse golpe que engana bastante. Quando a gente pensa que a Jury vai dar um cross, ela na verdade, ela faz esse golpe que é na frente. Ainda que ela caia atrás, fica bem difícil de defender isso. Alan tentou, o Stunt Overhead ali não colou. E a magia da Jury ali que ocupa a tela durante um bom tempo. O Gouken se expôs fazendo o Hadouken. E tomou essa magia da Jury. Dando o primeiro... o segundo round aí pro Alan. Tentou aproximar ali com a chamadinha da Jury que absorve e enche um pouquinho de Ultra. O Gouken se expôs com uma boa vantagem agora no D-Life. O Alan teria que confirmar melhor esse Juggle. Acabou perdendo uma oportunidade boa de tirar a diferença de vantagem de vida do... Boa, boa opção. Bom, aí no mínimo o Alan iria ter que conseguir aí um golpe normal, Red Focus e Ultra. Mas o Dida conseguiu inibir ele de fazer uma projeção de alguma jogada mais ofensiva que pudesse virar esse round. E o Dida leva 2x0 aí por enquanto. O Alan vai ter que reinventar aí só o seu zoning. Eu acho que ele tá gastando... ele tá arriscando muito fazendo esses Absorb com a chamadinha dela que aproxima ou esquiva. Porque enquanto você não recupera o Life cinza, você tá exposto mais. E a Jury, como a maioria das mulheres no jogo, elas têm menos estoque de Life. O máximo de todas aí é 950. Acabou o Ipando ali o Shoot Forte pulando. É, bem raro. Acho que... Ele deve ter mudado isso daí, o... Rauchobuquinha. Acho que faz muito tempo que ele não joga também, talvez. Na Steam até o momento eu não tinha jogado com ele. Mas realmente essa jogada a gente não viu ainda. Bom uso de botões ali do Alan. Bom zoning com Shoot Forte e giratório em X. Agora o Dida subiu mais uma vez e conseguiu contabilizar. Boa defesa de grab ali do Dida que poderia ter definido essa luta se ele tivesse tomado. Bom overhead da Jury pra definir o round. Dá uma respirada agora o Alan. Aproximou ali, bem zoneado pelo backdash da Jury. Trade favorável pra Jury porque conseguiu ganhar espaço. Bom confirm do Alan. Criou essa jogada de dúvida aí mais uma vez. Tá se comportando melhor agora o Alan. Tá conseguindo impor um jogo mais consistente. Tá mais confiante. Tá fácil de punir esse Dejin aí, mas ele não quis arriscar. Ficou lá pra defender mesmo. Tá próximo agora, até na base do chip mesmo. Ele pode conseguir alguma coisa e conseguiu esse counter hit ali na... Na startup do Hadouken, do Gouken. Contabilizando aí o primeiro ponto, o Alan. Mudou legal aí, bô. O Dildo é que eu não conheço os personagens que eles jogam. Talvez seja só o Gouken que pegou mais uma vez. Vamos ver o que que eles conseguem mudar o jogo deles aí. Se vem a adaptação do Dida à mudança do Alan. Ah, entendeu. No Marvel deve ser assim também. Gouken, Gouken, Gouken. Eu lembro do amigo meu que quando jogava Marvel ele falava que pegava Doom, Doom e Doom. Aí fica fácil. Bom jogo ali. O Alan sem muitas pretensões puniu o Simples mesmo. A palmada do Gouken ali, impondo vantagem de canto. O Dida, acredito que ele tá querendo pescar ali com o Hadouken pra confirmar no Ultra 2. E o Alan consegue essa... Esse round aí. Galera, eu vou tentar adiantar um pouco. Thompson e Thiago X, vocês podem jogar na Loser offline, off stream, por favor. Porque eu acredito que a Loser vai consumir bastante tempo. Então, o round 1, eu vou tentar fazer alguma luta na Loser. Mas, pra tentar adiantar, Thompson e Thiago X, por favor, façam a luta na Loser off stream. Beleza? Dida com uma boa pressão ali no canto agora. Uma boa oportunidade. Tá conseguindo manter a Júnior no canto. Fez ali o golpe em Axe no momento certo. Nossa! Foi um xadrez. Peão pra cá, peão pra lá. Bispo venceu, mas a Rainha tirou. E, bom dive do Dida, pra definir. É, aí, Thiago X. Thiago deve estar assistindo aí também. O Dida tentando definir essa luta aí, agora que tá 2x1. Mais uma vez, contabilizado aí o Tatsu em Axe do Dida. Boa pressão do Alan. Não sei se a Giratória em Axe tiraria mais do que a Magi em Axe. E, agora o Alan teve uma boa leitura. Puniu o Simples pra levar mais essa aí o Alan Gamer. Tudo igual, amigo. Tudo igual na tela do Spandio. Eu vou mandar no grupo aqui, galera. Pra ficar mais fácil. A world's biggest fighters await. Will you be the last warrior standing? Training stage. The stage of battle is set. Opa. 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 O joguinho não está no campo porque hoje ele ia trabalhar e não ia conseguir jogar o que tá falando aí a dívida mais uma vez levando aí promete pois E mais uma boa leitura agora do ala uniu aí com o X acho que poderia ter guardado essa barra podia ter gerado com o chute forte mas boa contabilização aí para garantir um dano a magia ali a NB no gol que a gente se aproximar dá para ter punido isso aí com menos quatro se não me engano mas qualquer normal fraco da júri ali puniria boa conversão do Alan ali confirmando a giratória com a magia acho que não pegou ela passou muito ali e o dívida já foi para o dano máximo logo com o dejin o dejin que quando é o primeiro ataque comba com outros golpes o dívida com a oportunidade de definir o jogou a magia em ex ali para limitar o espaço do do Alan mas a magia da júri é bem invasiva e conseguiu alcançar o Gouken match point para os dois agora uma das lutas mais disputadas até agora galera tá tá bem assim troca de experiência com um personagem essa luta que não é muito não é muito fácil de se ver eu particularmente não lembro nenhuma luta em específico mesmo vendo muitas partidas do ljb de gol que não me lembro de júri contra ele acabou infando ali a magia mas o gol que recupera o balão é legal o Alan conseguiu falar boa leitura ali da bloc string do soco médio abaixado em Hadouken acabou não saindo não confirmando ali o gostei do churrasco momento tenso aí para os dois jogadores E aí o Alan com a boa vantagem de vida tá arriscando muito indo para cima e o dida arriscou tudo agora e o Alan já respondeu no ultra conseguiu levar essa daí que tava bem incógnita muitos riscos aí da parte dos dois mas para o Alan deu tudo certo aí